Olá pessoal, tudo bom? Estou de volta, dessa vez com um prato halaví. Halaví significa de leite. Então hoje a gente vai fazer uma lasanha de provolone e mozzarella com creme de leite e molho de tomate. Vamos lá? Então a gente usa hoje, aqui ó, vou baixar os ingredientes, a gente vai usar duas caixas de lasanha, semi-pronta, é só colocar o molho quente, três molhos de tomate, pode ser um mexericão de pizza também. Vamos usar 300 gramas de mozzarella, 300 gramas de provolone, queijo ralado por cima, uma lata de leite, creme de leite, desculpa, duas colherinhas de noz moscada e tempero de legumes, para dar um gostinho bom, tá bom? Então vamos lá. Já coloquei aqui na minha panela, para esquentar, o molho de tomate. Aqui, já está ficando quente, porque precisa estar bem quentinho. Oi! Vou acrescentar mais um pouquinho, mais um molho de tomate aqui. e ele ficar, e aí eu venho para cá, colo um pouco de água. Então tudo que eu uso aqui no leite, eu tenho tudo para leite, a panela de leite, a vasilha para leite, a colher de leite, a gente não costuma misturar com o de carne, tá? Isso faz parte das regras da cachuta, tá bom? Então isso aqui eu vou deixar bem esquentando. Agora eu vou colocar duas colherinhas de noz moscada. Aqui. Sazon. Tempero de legumes, tá? Fazer propaganda. E por fim, o creme de leite. Tá ficando bom. Muito bom. E hoje que é dia das crianças, né? Quem não gosta de uma boa lasanha? Ah, eu lembro quando a minha avó fazia uma lasanha, a vovó Irene. Era bom demais. A vovó Irene é a mãe da minha mãe. A Leia Xalou. Eu dou uma mexida aqui, ó. Nesse molho. Tá vendo? Depois que eu mexer, eu vou deixar ele aqui. Eu vou untar a minha bandeja com um pouco de azeite. Enquanto ela esquenta aqui. Eu vou passar para o fogo alto o meu molho. Vou pôr a minha bandeja aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar esse molho aqui, tá? Então, primeiro, já está bem quente isso aqui. Eu vou colocar o molho. Põe ela todinha, ó. Tá? E aí eu venho com a minha lasanha aqui e monto. Uma, duas. Colocando. Vou fazer rapidinho para não ficar comprido o vídeo, tá? Depois que eu fiz isso, o que eu faço? Mais uma camada de molho em cima. E aí eu venho com o quê? Com queijo. Eu venho com queijo. Provolone. Olha eu lá. Provolone. E coloco. Tá vendo? E assim vai fazendo. Eu feço mais ou menos três camadas dessa lasanha assim. E vou para o forno 20 minutinhos por cima com queijo parmesão ralado. Eu espero que vocês tenham feito uma lasanha maravilhosa também para o dia de hoje. Tudo de bom para vocês e até a próxima.